Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre o evento dos dias dos namorados, o Valentine Day, pra ficar chiquezinho, né gente? Então já vai deixar um like, se inscrevendo no canal, compartilhando pra mais pessoas, porque hoje vamos falar de algumas raças que podem vir com pelagem limitada no evento do dia dos namorados. Sim, eu tenho uma teoria muito legal, que tem uma porcentagem de ser esses cavalos que vão chegar, entendeu? Então fica até o final do vídeo, ok? Ok? Beleza, então vamos lá. Quem não sabe, esse evento é a terceira vez que eles vão fazer, porque só tem dois anos que o jogo foi lançado, né? Parece que é, só teve dois eventos de dias dos namorados, que o primeiro foi um Frizzion e um Panty Horse, e outro Apalooza, que foi esse Frizzion, esse Panty Horse e esse Apalooza que tá passando aí na sua telinha, tá? E no ano passado foi esse cavalo aqui, esse Frizzion, de novo sim, de novo Frizzion. Eu tomara, gente, tomara, não sei que vocês concordam, coloca aí nos comentários, que esse ano não seja Frizzion de novo, gente, porque todo dia Frizzion como um cavalo limitado do dia dos namorados, eu tô ficando joada. Ok, ó, teve esse Frizzion e eu descobri uma coisa, gente, ó, que a gente apertar aqui embaixo, aqui, ó, e pesquisar Valentini, só vai mostrar cavalos desse evento, entendeu? Eu abri ali porque, ó, eu abri, eu apertei no cavalo pra descobrir, pra não escrever errado pra vocês, né, o nome Valentini, que você colocar, ó, Natal em inglês, né, e verão, que é Summer e tudo mais, aqui, que vai aparecer só itens e cavalos, assim, só tudo relacionado a esse evento, entendeu? Tipo, acessórios, que eu tenho só isso, é, acessórios não, é, cela e, e, rédea, né, cabrechada, brilhidão, ah, gente, o negócio de colocar na cabeça do cavalo, e que você apertar aqui vai aparecer tudo desse evento, só que, ano passado, eu não joguei muito esse evento dos dias dos namorados, então eu não tenho muita coisa. Aí teve esse Frisium, teve esse Fjord aqui, que é o Fjord das nuvens, sei lá, não sei, ele quis representar o céu, não sei, tá? E aí, e teve esse, aí quando você sai, volta tudo normal. E teve esse querido aqui, ó, esse Pente Horse também, tá? Que essa daqui é a Dulce que ela é revoltada, tá? Ó, e teve esse. Aí, os itens, eu não tenho quase nenhum item, mas foi esses itens aí, ó, que vai voltar pra cá, tá? Vai voltar pro evento de novo esse ano, porque sempre voltam os itens do ano passado, tá? Aí, eu espero de verdade que esse ano mudem a forma de você conseguir, é, coisas pra trocar, porque ano passado era você ir até, e tinha que esperar, né, um meteoro de coração cair em algum canto, em alguma ilha, pra você ir lá, ficar meia hora minerando, pra depois trocar, ou seja, é bem chato, você tem que esperar, tem que ficar, deixar o boneco minerando e você fazer nada. Então, eu queria alguma coisa que fosse mais legal da gente se fazer, não tão parada como é alguns eventos que tem aqui na nossa Iceland. Ok, vamos lá, antes de continuar essa discussão sobre coisas do evento, vamos falar sobre a raça que eu acho que vai vir. Gente, vocês já se lembraram, vocês se lembram qual a última vez que um Cladisdale apareceu como cavalo de evento aqui no jogo? Não, né, gente? A última vez, acho que sim, né, gente? Coloca aí nos comentários. A última vez que um Cladisdale apareceu aqui no jogo como um cavalo do evento, foi no evento de verão. Sim, gente, ó, tá vendo? Até a Dulce concordou no último cavalo que ele foi, foi esse, querido, aqui, meus amigos. É, olha esse, querido, aqui, ó, foi o último cavalo de evento que foi um Cladisdale, né, porque parece que um Cladisdale só foi duas vezes o cavalo de evento, que foi um V1, que parece que foi de primavera, e foi esse daqui, os últimos cavalos Cladisdale. Coloca aí nos comentários que eu tô errada ou que eu tô certa, tá? Então, eu acho que tem uma grande chance do Cladisdale ser esse cavalo de evento, porque já faz quatro eventos com o nosso coitado do Cladisdale, que eles são lindos, gente, eles são bonitos. Que tacasse um rosa, menino ou um branco, gente, eu ia atrás, eu ia atrás, tá? Então, eu acho que tem uma grande chance desse Cladisdale ser um cavalo de evento, porque, gente, eles nunca repetem os cavalos de evento, tipo assim, o Frizzion foi um cavalo de Halloween, aí colocado em Natal, um Frizzion. Não, eles mudam, sabe, no mesmo ano, tá? Aí, tipo, no outono, eu tô falando dos cavalos mais procurados, aquele topadão que demora de você ir atrás, né? O primeiro, no outono, foi um árabe, vocês sabem que foi aquele árabe meio roxo, meio amarelo, que todo mundo foi atrás. No Halloween, foi um Frizzion, que é aquele Frizzion que eu não achei tão bonito, não. No Natal, foi o nosso querido Pesheron, que o Pesheron foca o de neve, Flock Night, parece. E agora vai ter o evento de Valentine Day, aí tem uma grande chance de ser um Cladisdale, porque ele nunca mais apareceu, entendeu? Entendeu, meus amores? Ou seja, absurdamente uma grande chance de ser eles. Daí, o segundo cavalo que eu acho que pode ser, tipo assim, o Cladisdale pode ser o mais topadão, né? Aquele que mais, que todo mundo vai atrás. O segundo mais fácil de conseguir pode ser o Puro Sangue, porque também o Puro Sangue foi esquecido nesses eventos. Que você parar pra pensar, meus amigos e minhas amigas, a última vez que um Puro Sangue apareceu como cavalo de evento também, foi aonde? Foi no evento de Primavera, onde teve o Pesheron Borboleta. Sim, gente, lá no começo do ano, ou seja, ele ficou quase humano, sem aparecer em nenhum evento como cavalo, que foi esse Puro Sangue aí, ó. De raiozinho, lembra? Esse daí foi a última vez que ele apareceu, se eu não me engano, ano passado. Foi! Foi, porque esse outro Puro Sangue aqui, ó, foi de 2022. Esse Puro Sangue aqui foi no ralão de 2022. Ou seja, o Puro Sangue também é um cavalo esquecido, coitado. Então, tem uma grande chance de ser o Clyde Zale, o Puro Sangue, e pra o terceiro cavalo, né, que é o mais fácil de se encontrar, pode ser o Spanty Horse, porque... É assim, né, o Fjord foi no outono. Pode trazer o Fjord, mas o Fjord foi ano passado também, como eu mostrei pra vocês. Ele já fez o... Ele já foi um cavalo do evento do Dia dos Namorados, que foi aquele Fjord que eu mostrei pra vocês, que é esse daqui, tá? Eu não acho que ele vai repetir o Fjord. O que tem mais de cavalo fácil? Temos o Islandês, mas o Islandês já foi um cavalo de evento de inverno, né? Então, eu acho que não tem uma grande possibilidade nem de ser um Islandês, nem de ser um Fjord. Aí, também temos o Andaluz, né, que eu não sei. Eu acho que pode estar com o Andaluz, mas o Andaluz, normalmente, é o terceiro cavalo mais procurado, né? É o segundo cavalo mais procurado, desculpa. E ele já foi no Halloween, que foi o Jack Lanter, que foi... que eu guardei ele aqui. Então, gente, o Araby não vai ser, eu acho, né? Eu não tenho grande chance. Tô falando do cavalo mais fácil que você conseguir. Então, ou sobra pro Panty Horse, Apalooza ou Quarty Horse. Por que que você parar pra pensar? Eles são as mesmas coisas, só mudam o nome e a pelagem, porque é o mesmo modelo de cavalo, né? Então, eu acho que pode repetir, porque sempre repete. Porque o Alcatec, eu acho que não vai ser o Alcatec, gente. O Alcatec sempre é o segundo cavalo. Eu não sei que pode estar com o Alcatec também, mas três cavalos mais procurados não é. Porque sempre é um mais ou menos, um médio e um mais difícil, né? Que sempre são, tipo, por exemplo, um Árabe, um Alcatec e um Fjord. Você vê que vai diminuindo a raridade. Então, eu acho que pode ser o Clydesdale, o Puro Sangue e um do... Ou um Panty Horse, ou um Quarty Horse ou o Apalooza, assim, na minha opinião, né? Eles não confirmaram nada, eles não falaram nada lá em nenhum lugar. Eles só falaram que, como sempre, vão a um evento que tem cavalos limitados e acessórios limitados também. E eu quero muito, muito mesmo que eles mudem a forma da gente conseguir fazer troca nesse evento. Como vocês sabem, vai ser... Eu acho que eles vão trazer, de novo, né? A Ilha do Céu. A gente fala de Ilha do Céu, que é mais a Ilha das Nuvens. Que é o ilhazinha que eu não gostei, tá, gente? Por quê? Porque, literalmente, é uma ilha que é no céu. É um monte de nuvem. Onde, simplesmente, tem, ah lá, o cara pra trocar, o estábulozinho, né? Que sempre tem dois cavalos à venda, uma fonte e uma pista de salto. É, era literalmente isso. Então, na minha opinião, era uma ilha bem chatinha de você fazer, porque não tinha nada pra fazer lá, sabe? É, literalmente, uma ilha do céu. Quem não viu, procura aqui no canal, que eu gravei ainda um... Acho que dois vídeos no evento do Valentine Day, do Dia dos Namorados, né? Do ano passado. Pouquinho, acho que esse ano também eu não vou gravar muita coisa, porque... Sabe, esses eventos de Your Eyes, eles já estão bem pacatinhos, né? Tá bem chatinho. Mas é essa a minha opinião. Coloca isso aí, ó. Coloca aí nos comentários a opinião de vocês, que vai vir um Cladideio Puro Sangue ou uma Apalooza, por exemplo. Que vocês concordam que vai vir também. Ou tem outra chance de vir outros cavalos, que cavalos vocês queriam que vence como um cavalo limitado nesse evento. Tá, não tem mais novidades, só isso. E eu tô com uma expectativa um pouquinho grande, mas também, a cada dia, a porcentagem de expectativa tá baixando. Porque... Sabe como é, né, gente? Mas espero que tenham gostado do vídeo, já deixa um like, se inscreva no canal, compartilha pra mais pessoas. Então, beijos, abraços e... Fui, fui, gente! Tchauzinho!